Não, não quero ouvir o teu adeus Este lugar aqui é seu Que ninguém pode me tirar você Não, eu quero você perto de mim Quero você vivendo assim Só teu amor pode me completar Não diga nunca que vai me deixar Não diga nunca que pode acabar Não pode acabar Mude seus planos de uma vez Não quero ouvir o teu adeus Eu tenho muito amor pra te dar Não diga nunca que vai me deixar Não diga nunca que pode acabar Não pode acabar Mude seus planos de uma vez Não quero ouvir o teu adeus Eu tenho muito amor pra te dar Não, não quero ouvir o teu adeus Este lugar aqui é seu E ninguém pode me tirar você Não diga nunca que vai me deixar Não diga nunca que vai me deixar Não diga nunca que pode acabar Não diga nunca que pode acabar Não diga nunca que vai me deixar Não diga nunca que pode acabar Não diga nunca que vai me deixar Não diga nunca que pode acabar Não diga nunca que vai me deixar Não diga nunca que vai me deixar Não diga nunca que vai me deixar Mude seus planos de uma vez Não quero ouvir o teu adeus Eu tenho muito amor pra te dar